Olá, tudo bem? Meu nome é Caio Mitty, um filme que estreou em 2022, é um filme O Debate, um filme brasileiro de drama. O filme é dirigido pelo Caio Brat, com o roteiro de Guelhares Jorge Furtado. O filme é baseado no livro Hormônio, escrito por eles em 2021. Esse é o primeiro filme dirigido por Caio Brat e o retorno de Debra Brock aos cinemas. O filme O Debate, um filme brasileiro de 2022, um filme de drama, que é passar na tela quente. A sinopse do filme O Debate, a sinopse dos jornalistas, um ex-casal, tem visões divergentes sobre como conduzir edição do debate presidencial, que pode influenciar eleitores indecisos. O Debate é um filme brasileiro, que é passar na tela quente, na Rede Globo, um filme de 2022, um filme de drama. Você curtiu essa notícia. Até a próxima. Tchau.